galera bom dia galera já cuidando dessa duas bênção meu deus agora aqui é a čiva e o dó dó e o príncipe eu olha na hora põe o meu deus E vai simbora Pra descer tem que ter o freio de mão Eita carreira Pronto Pronto Tá seguro? Vixe Maria, lá em Dora É o que é isso aí, Nenê? Diga, placa 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 É o carro, Nenê Brincando com a roda Galera, segunda-feira Eita bucha Agora hoje é bucha pra eu responder Tu é doido Mas a gente vai sobrevivendo e vai lutando E ajeitando e dá tudo certo Se não tiver a gente pra organizar as coisas da gente mesmo As coisas caem Tem coisa que só Jesus na causa Se o cabra não vê Se a coisa passar despercebida Aí a firma cai Tu é doido Vamos lá, daqui a pouco eu vou mostrar A casa como é que tá ficando pra vocês E olha, Leandro Subindo e ele só vai parar ali um pouquinho Aí daqui a pouco ele vai querer descer Aí eu já pego aqui Que ele vai querer descer E é descer correndo O pior é isso Olha a carreira que ele quer descer Olha a carreira Oh meu Deus Isso Ainda bem que tem o paraquedas Vendo? Quer que eu solte? Pronto Ai, soltou Pronto Eu não gosto de camaleão Não gosta? Olha É um camaleão grande Agora aqui é medrosa Oh, Nenê Oi, Nenê Tá com medo? É o quê? É o cão Bora lá ver, bora Bora lá ver, Nenê Fica aí, olha Leonda Ei Vem por aqui, olha Lêonda tem coragem Olha lá o cão, olha Vendo? Olha Aqui, olha Aqui, Nenê Olha Olha Aqui, olha Vendo? Esse dali vai-se embora E ele tá aqui Vai ter rio, ele, olha Olha, bravo Sim Oi, Nenê Quer vê-lo? Bora Bora ver Não, tem gelo e ele não correu E aí Oi Oi, galera Que bicho lindo Chega, Dora Que eu te protejo Hum Vendo? Sim Chega, Dora Dora tá lá do lado de lá Correndo com medo Meu filho tem medo? Medo Tem não, né? Sai Sai Olha, tangente, galera Olha Olha Vendo? Olha Sai Olha Com o pai você fica bravo, né? Olha Tangente, olha Deixa ele aí, Nenê Vendo? Piu Eita Capa bravo, olha É o que? Hein? Olha ele, olha Babu Babu, olha É o que, Nenê? Babu É o que? Babu É o camaleão? Vixe, Maria Vai botar o camaleão pra correr, olha Eita, moleque esperto Vixe, olha Hein? Olha Oh, meu Deus Galera, daqui a pouco vou mostrar a cerâmica pra vocês Aqui, tamo aqui, Dora com medo Leão Deus aqui com coragem E o camaleãozinho, olha Olha a cor linda Primeira de luxo Aqui ele se cria A gente não mexe não com eles Olha Chega, Dora Oh, meu Deus O que é isso? Calma Olha, correu É o que, Dora? Chega pra aqui, chega Que eu te protejo, hein Olha, já tá lá embaixo Galera testada Vou mostrar pra vocês um pouquinho Como é que tá ficando a cerâmica daqui Olha que felicidade Apesar das buchas que a gente enfrenta todo dia Tu é doido Mas vamos lá Graças a Deus Aqui tá dando certo Olha a benção, olha Oh, coisa linda Canta galo do nosso interior Olha que lindo, cara Olha, com rejuntes em cinza Fica primeiro de luxo Esse daqui é o quarto hóspede Olha Show de bola, hein Fica lindo demais com esse rejunte Aqui já tá rejuntado, galera Que é show, não fica? Olha aí, ó Tem que comprar a tinta Pra Israel e Isaia começar Quando eles virem já vão fazer esses rodapé Aí depois passa nas paredes O forro já tá pintado já Tá pintado de branco Olha que show Essa daqui é a nossa sala Tem esse efeito na sanca Lá eu vou colocar LED Colocar LED na sanca Tem que dar acabamento dessa janela ainda Top de linha, ó Como fica Fica um ambiente bem gostoso, rapaz De se pisar Serancazinha bacana Olha aqui, ó Olha esse ambiente Ambiente aqui de cozinha A gente vai colocar aqui, galera Uma bancada Dá um jeito Deixar isso daqui show de bola Tá ficando primeira Ali é área de mesa Móvel Móvel Tá aí Vamos colocar aqui, talvez Um armário Não vai nem atrapalhar nada lá Ou quem sabe Colocar um armário Quem sabe Que nós vamos Vamos estudar ainda Olha o jeito, olha Mas quem sabe Mais das porra Que é a Alessandra Tem que ir por ela É a mulher que tem que Fazer as porra aqui Porque o marido Não sabe nada, não O marido não sabe nada Quem sabe das porra É a mulher O homem não sabe nada Olha Olha essa sanca Tu é doido Dois círculos, galera Aí vou colocar LED lá Dentro E outra LED lá Dá pra colocar lustre Tá ficando primeira Olha que benção Chega pra cá Olha Alex já puxou Pra essa banda daqui Vem deixando no ponto Olha Tá colocando aqui Na dispensa Vendo Na dispensa Eita É bom passar massa corrida Também Olha Na dispensa Tu é doido Deixando Olha aqui Colocou no quarto Esse quarto Vai ser Tipo um estúdio Meu de gravação Eu quero pra isso Vamos ver Deus queira que dê certo A estratégia minha É essa E aí galera Estão gostando Do jeito que está ficando Eu mesmo estou gostando demais Estou ficando Bastante feliz Com isso Do dia que a gente Entrou pra cá Foi nossa benção Principal Assim Que Deus Deu pra nós De Adquirir Essa casa E hoje A gente Colocando cerâmica Olha aí A benção Essa cerâmica Aqui vai ser Pra Pra fora Pro piso Aqui da Garagem Da varanda Essa daqui Vai ser Toda pra lá Olha Ainda tem Olha o tanto De caixa Que tem ainda Galera Poxa Vai dar pra colocar É aqui Parece Você tá doido Vamos deixar no ponto Isso daqui Logo logo Vai ser tapado Muita gente Diz Alã Por que não Por que não compra Isso daí Eu acho que a vizinha Não quer vender Não Galera Acho que não Quer vender Não Mas se fosse Dela vender A gente Cansava um jeito De comprar Vixe Maria Olha o perigo Eu vi o perigo De longe Olha o perigo Aqui galera Olha 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 Se não é uma cachopa De abelha Tu é doido É abelha Olha Eita Não sei nem se dá de ver Não sei nem se vocês estão vendo Aí galera Estão vendo É abelha Olha Vixe Maria Tu é doido Dá a cor da árvore Dá a cor da árvore Depois tem que dar um jeito Nisso daí E as crianças gostam de subir ali Para tirar A ciriguela Se pegar em criança Uma abelha daquela Quando a criança Vinha perceber Que ali tem um enxu Aí demora Tu é doido Mas é só Quem viu o enxu Deixa o comentário Aí eu vi o enxu Eu não vi direito não Que dá muita claridade Um abraço galera Fique com Deus Obrigado pelo carinho Continue assistindo a gente Para mais para frente Você ver tudo concluído aqui Show